Vem e revelou a verdade a Trish, ele é parte do irmão do Dante, que usou o poder da Yamato para dividir-se em dois, separando seus lados humanos e demoníacos em duas criaturas distintas. Enquanto isso, o Dante absorveu a rebelião em seu corpo. É, não queria ler mesmo, foda-se. 15 de junho, cara, tudo isso no mesmo dia, né, velho? A gente fez tudo isso no mesmo dia. Bem, parece que ninguém está pior por onde? Eu só vou verificar. Ei, onde vai esse louco de Deus? O que é o Yurison depois? Ele está no topo, do Clifoad. É a outra forma ao redor, Dante. Esse é o nível mais baixo do Clifoad do Clifoad. Que bosta. O sangue humano é a source do poder do demoníacos. A fruta que vem através do Clifoad é ainda mais dente do que o sangue que... Eu acho a Lady do 4 mais bonita. Sua poder não é paralelo. A Trish também. É o Deus. É o Deus. Foda-se. O que é o Smith que fez todas as suas ferramentas fantásticas que você pegou... pegou lá. É, lá ela está! Top 10 Plots. Hum, você não parece muito como ela. Mano, não põe música de motel nesse momento, por favor. É estranho. Mas, baseado na sua pesquisa, eu consegui cobrar isso. Hum... É... 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 Considerar um dono. Em honor de nós finalmente nos reunirmos... Hum... ... ... ... ... Vai virar cowboy agora, velho. Vai virar o rei do gado aqui. Wihuuu! Ah, beleza. Não, eu vou embora, velho. Não é pra você, velho. O cara mandou no Rusbem ao vivaço, velho. Ah, não é possível, velho. O cara mandou um Rusbem, velho. Ah, vai tomando com o tempo. Tem que aplaudir essa foto, velho. Puta merda, velho. Esse que é o nome do meu Dante. Uma pergunta, pra quê? Outra pergunta, por que não? Por que não você senta esse aqui fora? Oh. Que você me chamou de peso morto de novo? Não, obrigado. Eu tenho todo o poder que eu preciso. Aqui. Você não entende. Isso não é o que eu quero dizer. Deixa eu ir, Dante. O tempo é um luxurio. Que nós não podemos mais atender. Nós devemos lhe procurar depois dele. Pós-haste. O que? Isso significa que você vai também? Eu tenho um dever de ver isso. Bem, isso é tudo que você tinha que dizer, Sr. Poetry. Eu vou ir do meu caminho, e vocês podem ir do seu. Vamos dizer que isso é o melhor para a causa. Que eu posso escolher jogar com o Dante todas as missões seguintes. Obrigado. Que porra de ideia de arma é essa, velho? Você usa orbe vermelho para tudo no jogo, velho? Que porra é essa, mano? Que porra é essa, mano? Ok, né, velho? Para atacar inimigos, o Dr. Faust consome orbes vermelhos. A maioria dos ataques exige uma certa quantidade de orbes vermelhos. Os orbes consumidos são mostrados no canto superior direito da tela. Não gaste tudo. Usar o talento de chapéu combinado da Dr. Faust, RB e LS para frente permite que você receba uma tonelada de orbes vermelhos. Asserte os inimigos com o chapéu e parta para o ataque. Ok. Ainda assim achei estranho. Hum, vamos colocar na balança agora. Aqui a gente tem aqui V, certo? Tem o V, aí vem o Nero na balança. Aí vem o Nero na balança e faz assim, ó. Quer dizer, faz assim. Pesou mais para o Nero. Aí a gente pega o Nero aqui dessa balança e põe aqui com o V junto com o Nero e o V junto. Aí põe o Dante. O Dante faz assim, ó. Obviamente que a gente vai com o Dante, né, velho? Que pergunta, que pergunta, velho? Se você tivesse o seu braço nero, até pensaria. Oi Lady, tudo bem? Vamos com o V, óbvio. Óbvio, né, velho? Quem não quer jogar com esse homem? Vamos ver esse Dr. Faust aqui. Nossa, muito estranho esse negócio de gastar o Orbe Vermelho, velho. Mas, enfim. Ativa quando estiver armado com o Dr. Faust. Confuso. Não, esse golpe de chapéu custa muito. Vou colocar esse homem de vermelho aqui e não vou gastar mais Orbe para testar essa arma. Você vê que ela gasta muito Orbe aí eu já nem vou usar provavelmente. Embora não tenha muita coisa mais para comprar, mas enfim. Quem é bem? Ih, lá vem o multiplayer, hein. Agora vai ser triple player, né, porque tem três jogadores agora. Cada um com um. Só vamos. Vamos ver, parece aquele vilão boss do Star Wars, o Kyle Ray. O Kyle Ray tinha tudo para ser um vilão foda. Chato pra caralho. Coro da maldição, Lusakia. Vamos ver essa belezinha aqui. E agora vamos sair daqui. E agora vamos sair daqui. Ei! Não. Está mecando aí. Não estava eu mesmo. Jornalmente, não vou Chelsea. Não pode ficar na verdade, né. Caio. Meu Deus. Um pouquinho não dá e nem, né. Ele diz. Existe. Queimez que Pode pesar. Esperamos isso em qualquer lugar de você. Eu espero que tenha todo um time de in revisitamento. Vrum 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 Entra porra comao que ce veio velho AAAAAI A hora do novo extinto superior Amiguinhas Agora eu consigo ver os ataques da direita, porque... Contra o Verge lá não dá pra ver nada. Vem aqui! Vem aqui! O último eu comprei. Então, o último foi esse aqui. Não foi? Yahoo! Liga-a! 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 Morra! Rito Gomi! Ah, esse bicho é chato pra caralho. Liga-a! 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 Agora estemo lá! Já conseguimos! Tchau! Agora você morre. Chega, né? Chega, sai daqui, bicho chato! Estou jogando com algum asiático aqui na minha tela, porque o nome do cara é aquele símbolo asiático que eu não sei exatamente, mas aqui minha câmera está em cima. Para mim você ainda sai andando com ela dessa forma. A da moto lá? Acho que não. Mano, eu estou vendo o cara jogando de V com a pantera dele flutuando na minha tela, olha lá. WTF? O que porra está acontecendo, velho? A pantera do cara está muito louca aqui. Eu posso mergulhar aquele pedaço de porra aqui. Precisa ser um pedaço aqui. Pegou um SS ali, brabo. Não tem nada que eu queira melhorar aqui, então sobe e vambora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Me joguei um SS ali. Não tem nada que eu queira melhorar aqui mesmo. Não tem nada que eu queira. Não tem nada que eu queira. Você não dá pra dançar? Morra, inseto! Opa, ta invocando aqui. Ah, filha da... Desgraçado, mano. Nossa, cara, Petriss. Tem mais negócio pra destruir ali. Calma aí, calma aí. Segura a emoção. Segura a emoção e vai juntando aí. Aí, beleza. Ok, agora todo mundo junto, todo mundo feliz. Vamos embora! Uhuuu! 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 One... Uhuuuuum! Uhuuu! Uhuuu! Ah, é ninguém dança? Eu vou na cozida! É o que ele se deram ali no fundo. Eita ai meu mano V Tô chegando V, volta se você não pode levar Eu tenho ele Eu tenho a minha própria missão para completar Estou cansado Parece que ainda temos um longo caminho para ir Essa é a primeira vez que eu jogo esse Devil May Cry Eu to achando muito estranho Mas ta muito bom Ai caralho Então eles são 13 Será que tem mais uma? Eu não sei Eu vou avaliar como estiloso Você pegou um SS ali que eu vi, parabéns Não que seja um feito grande jogando De V, mas beleza K-Pop, Bebedouro de Sangue, Álvaro Infernal, Ensonar Deer Toda força vital absorvida e não queria ler mesmo Fazer mais essa aqui E depois eu troco o jogo, hein Só mais essa Eu não posso te matar mais Caralho Só um pouco mais Vamos lá Eu tenho que ir Antes que ele perde Completamente Ok Ahn Dante Nero e V Caralho, velho Não da pra ler, velho Pois é Subia na Pantera, né velho Resolvia Ah não, vou ter que jogar com V, mano Ai que dor, né velho Porque eu sou obrigado a passar por essas coisas na minha vida Essas coisas tristes Caraca, bicho Ahn É Deve Deve Um pouco mais Siga Estou indo apenas um pouco mais Você está tudo bem B? Você pode querer tomar um descanso aqui Calma lá Ele não consegue correr Ele está no modo pensativo Frio calculista O Nero é mais Tony Hawk Porque ele surfa na espada No Harvard Eita Seria esse famoso homenagem? A 3? O Nero é mais Eu estou perdendo a minha força Você tem que recuperar de alguma forma Eu só queria andar Igual uma pessoa normal O chapéu do Michael É tipo uma arma É tipo uma tira de longe Essas coisas Só que ele gastava o vermelho Então eu quase não usei Para de morrer meu filho Puta que pariu Puta que pariu velho Já era chato jogar com esse maluco né Nossa que claridade Meu Deus socorro Isso para no meio da luz branca Para eu ficar cego Todo mundo ficar cego Nossa cara Que luz branca Aaaaah estou cego Então Isso é onde eles estão Eu estou procurando o que é meu Eu estou procurando o outro Aqui vai Para eu ficar cego Tudo bem Eu vou levar a sua cama Eu perdi o outro Ou vou levar a sua cama Como pode ser vcchiem Essa é a hora Lá na sua napoleira Desenvolvido, no rango de bola Desenvolvido Essa é a sua riqueza Eita, eita, oito porra! Fala, eu vou chegar, vai abrir e, você vai colocar isso aqui! Vem o rei. Está early. O que deveria passar, foi que eu não consegui acertar. Não! Não consegui Não consegui Esta é a final Revolta, prepara Finalizo, eu finalizo Cajadada 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 Vou finalizar com cajadada Ou meu nome não é Zang Cajadada Cajadada Não dá Parei, parei, parei de brincar Parei, parei Cajadada 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 Eu não devia ter brincado que agora eu perdi vida Tem que ficar vivendo os caras morrendo o tempo inteiro Quem é agora? Prepara o clarão Prepara o clarão Vou deixar assim a câmera Não sei se ajuda, mas... Não ajuda, porque funda É sempre a mesma coisa Agora eu vou liberar o pesadelo Para dar mais dano de perto Apenas Passar Apenas 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 Mas não tem que ficar Agora Se não Se não Apenas 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 E Apenas O que é que você parou de ler bicho, continua lendo essa porra ai Desenvolvido em um brilho de sande e um forte poder de vida 45 anos em sua mão, uma eternidade em uma hora Amém Deixe paz! Pesadelo e o passaralho junto arregaçou ele, velho. Ele já morreu. Ainda não. O anjo que está acontecendo aqui é o pequeno criatório de alegria e amorosa. Estou com medo. Estou com medo. Estou com medo. O que é isso? Os seguintes são razões... Estas são verdadeiras. Cavalo É a Nico daqui a alguns anos vai estar assim Se continuar fumando Tá na hora de liberar a Pantera Coro de rosa 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 Coro em actively A gente pode cair a morte! Ele vai cair! A dignidade fale para todos os lados! Sim! Com isso aprendemos que as crianças não fumem no mundo infestado por demônios! Só pode ser tornar o V, exatamente Imagina num universo que tem demônios e você se tornar o cara mais bosta Tô bem, tô bem Vamos, bagueira Me siga para a vitória Deixa logo um domo ali Dois entram, apenas um sai Eles estão segredos Não tem tempo para se preocupar com eles, V Tem que nos ajudar Ok Tô muito perdendo essa arma aqui O cara tá jogando de Dante que fez um SS agora Brabíssimo Aí, opa Orb na massa Quem está no final? Roucarem aqui Pый E na caixa Poxa, o Bagueira tá dando uma reboladinha ali, velho P.... O Bagueira mandou uma reboladinha ali, velho Minha jornada está chegando a um final. Passaralho é muito mais legal do que o Viver. Se ele chegar à fruta, tudo será terminado. Mesmo o Mudeus falava de reinar sobre o mundo humano. Certamente, não, ele não. Malthus, não podemos lidar com ela. Nós não temos a força. Eu sei. Mas devemos passar por isso. De alguma forma. E você nunca tinha. Eu venho. Opa. Os três na boss fight, é top. Os três na boss fight, por favor. Vamos para ele. E aí, mano. E aí, velho. Esse multiplayer falsificado me deixa puto às vezes, mano. Nossa, velho. Opa. 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 Opa.